9.601 CM é um rádio de tela grande undino de 7 polegadas que suporta CarPlay e tela retrátil automática. Lista de produtos. Câmera e DVR USB que você precisa escolher. Tamanho do produto. Suporta a expansão e contração automáticas da tela e a tela pode ser aberta automaticamente com um único toque de um botão. Função FM capaz de pesquisar automaticamente estações de rádio, pesquisar estações de rádio de forma semiautomática e sintonizar estações de rádio, permitindo ouvir música, notícias e outras informações. Suporte mini cartão do ZEUA, disco U, você pode ouvir a música no pendrive e a lista de reprodução pode ser exibida no rádio. Além disso, você também pode assistir a vídeos e ver fotos. Função 6, suporte Bluetooth, chip de padrão internacional 4, 2 mais ERD, microfone de redução de ruído de alta definição. Tocar música, atender chamadas e identificador de chamadas via Bluetooth. Você pode tocar música no seu iPhone através do CarPlay. Use a função de navegação do mapa do CarPlay, clique no ícone do mapa no CarPlay para usar, você pode saber o planejamento da rota da estrada até o destino, bem como a hora estimada de chegada. Clique no botão na tela para fazer chamadas para contatos do celular e ouvir mensagens de voz. Função 10, suporte Mirror Link. Quando os telefones celulares estão conectados, os telefones Android precisam baixar o aplicativo Tima. Os telefones iPhone não precisam baixar o app. Função CarPlay, suporte Android e iPhone. Você pode acessar as funções básicas do seu telefone através do sistema de infoentretenimento do seu carro, muito conveniente. Função CarPlay, suporte Android Auto. Suporte Android Auto. Você pode acessar as funções básicas do seu telefone através do sistema de infoentretenimento do seu carro, muito conveniente. Observe este fusível e tente combinar o fio amarelo com o cabo vermelho para 12V positivo e o preto com o negativo. Diagrama de fiação de inversão do carro. Observe o seguinte. O método de fiação correto para conectar a câmera traseira. S e linha de fiação correto para conectar a câmera traseira.